Vissan Al-Hassan, chefe do Serviço de Inteligência das Forças de Segurança do Líbano, morreu no atentado com carro-bomba nesta sexta-feira em Beirute. O general Hassan era considerado um dos principais candidatos para assumir o comando das Forças de Segurança Interna no país. Os serviços de inteligência do Líbano desempenharam um papel importante na prisão, em 9 de agosto, do ex-ministro libanês Michel Samarra, partidário do regime sírio e suspeito de envolvimento no transporte de uma carga de explosivos que seria armazenada no norte do Líbano. O ataque desta sexta-feira provocou a morte de oito pessoas e deixou 86 gravemente feridas. Queremos nosso país para nos proteger. Eu tinha um compromisso, sou médico, mas não tive como ir. Vários carros ficaram danificados. Há um grande buraco onde a explosão ocorreu. Dois edifícios ficaram devastados pela explosão. O ataque ocorreu a apenas 200 metros da sede do Partido Cristão, o Falange, contrário ao regime do presidente sírio Bachar al-Assad. Saad Hariri, líder da oposição libanesa e que também pede a saída de Assad do poder, culpou o regime sírio pelo assassinato do general Hassan. culpou o regime de�� formos. Edgeiros que são 18 firmes de